Minha amiga mandou dizer que tá afim de você Mas eu tenho uma proposta que vai te enlouquecer Sei que tu é afim de mim, também tô afim de você Quero ver se aguenta as duas, tem que ter disposição E lá na nossa treta aperta um baseado Novinho não mete essa que tá com vergonha Enquanto ela senta com a chata na sua cara Eu sento gostoso em a onda E no final do baile nós fonte a pá E no final do baile nós fonte na roda Tu na onda do lance eu na do baseado É putaria sem vergonha E lá na nossa treta aperta um baseado Novinho não mete essa que tá com vergonha Enquanto ela senta com a chata na sua cara Eu sento gostoso em a onda O tipo de ouro é o DJ Luanzinho O trem mais caro do Rio de Janeiro Tem que entender legal O Luanzinho mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E lá na nossa treta aperta um baseado Novinho não mete essa que tá com vergonha Enquanto ela senta com a chata na sua cara Eu sento gostoso em a onda E no final do baile nós fonte a pá E no final do baile nós fonte na roda Tu na onda do lance eu na do baseado É putaria sem vergonha E lá na nossa treta aperta um baseado Novinho não mete essa que tá com vergonha Enquanto ela senta com a chata na sua cara Eu sento gostoso em a onda Baixa preta do YouTube é o DJ Luanzinho Só balança que a tropa quer ouvir Ainda só lançamento brabo Luanzinho mandou dizer